O seu evento possui uma programação com oficinas, workshops, minicursos ou palestras. A Doit tem uma ferramenta completa para você disponibilizar inscrições individuais nessas atividades. O gerenciamento fica muito mais fácil. Você pode optar por vender ou liberar gratuitamente essas inscrições, emitir a lista de inscritos e emitir certificados para cada atividade na qual o participante se inscreveu e foi credenciado. Para usar essa ferramenta, você deve solicitar a habilitação pelos nossos canais de atendimento. Assim que a ferramenta for liberada, você já pode iniciar as configurações. Acesse o menu Inscrições, clique na opção Inscrições em Atividades e em seguida no botão Adicionar Atividade. Agora, você vai preencher as informações solicitadas, que são o nome da atividade, a descrição, o local em que vai ser realizada e o tipo da atividade. Após isso, você pode adicionar uma imagem para personalizar a atividade, informar a data e o horário em que ela será realizada e clicar em Ativo para que a atividade apareça na programação e fique disponível para receber inscrições. Agora, para disponibilizar as inscrições nessa atividade, você deve marcar a opção Sim no campo Inscrição Individual e abaixo selecionar se a inscrição na atividade vai ser gratuita ou paga e se for paga é necessário adicionar o valor da inscrição. Em seguida, você vai informar a quantidade de vagas disponíveis na atividade, permitir ou não que os participantes consigam se inscrever na atividade sem ter se inscrito no evento, definir se a atividade irá aparecer como destaque na programação e decidir se ela vai ficar visível na programação da Doity Play, caso seu evento seja online ou híbrido. Após esse cadastro da atividade, se você habilitou a opção Permitir Inscrição Apenas na Atividade, ela aparecerá na área de inscrição no site do evento, para o participante realizar a compra ou inscrição sem precisar inscrever-se em algum lote. Caso não tenha habilitado essa opção, a atividade aparecerá no passo 2 da inscrição, depois que o participante selecionar o lote e clicar em Continuar. E sempre que você precisar consultar as inscrições nas atividades ou editar alguma informação, é só acessar esse mesmo menu e fazer o gerenciamento. É tudo muito simples, não é? Mas, se tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de atendimento, pelo chat em nosso site ou pelo e-mail contato.com.br Tchau!